Peregrino, uma marca genuinamente gaúcha, inspirada na essência e na força feminina. Com o desejo de surpreender as mulheres e brindar o seu protagonismo, as coleções são dedicadas ao público feminino contemporâneo que preza pela elegância, conforto e sofisticação. Acesse nossa loja virtual e confira nossa coleção, www.peregrino.com.br ou através das redes sociais Instagram e Facebook Peregrino Confecções.